Olá, meu nome é o Poculino do Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Martina Gachacobi, trago o recado da espiritualidade aqui. Para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, a leitura aqui é mediúnica, assistida por guias mentores espirituais, mas nem tudo aqui vai servir para você. Se nós estamos na leitura coletiva, quem quiser leitura particular, faz comigo, ou então com algum colega meu, alguma colega, tá? Você confie, ok? Mas aqui eu vou pegar o que está na energia da maioria dos virginianos. E principalmente acontece no prazo de três dias à frente. Normalmente acontece a vida sentimental para virgem. Vamos ver aqui. Tem uma atração aqui, tá? Uma alquimia aqui entre você e alguém. Pode ser que já tenha acontecido essa alquimia. Vamos ver o que vai surgir. Ou essa alquimia vai surgir principalmente para os próximos três dias. Vai dar média. O negócio aqui vai ser bom, tá? Uma química, um magnetismo, uma atração. De virgem e alguém aqui. Nós temos um três de paus. É algo que promete. Um dez de ouros, carápolis. Promete, eu não disse? Um quadro de espadas. Virgem, vou te falar uma coisa. Existe uma chance muito grande dessa pessoa que você vai ter essa conexão aí, tá? Não vejo ninguém aqui do passado, né? Alguém novo. Ou que você já está tendo essa conexão. Por exemplo, dos três últimos dias para cá. Não dá chance aqui de você casar, inclusive, com essa pessoa. E ter uma vida tranquila, pacífica e feliz aqui. Abençoada também, tá? Você pode ter certeza. Essa pessoa aqui, ela tem... Vocês têm futuro aqui. Carta três de paus é a carta do futuro, tá? Então, mostrando que tem futuro aqui para vocês. Certo? Vamos lá. Tem uma carta aqui que fala sobre não estar pronto, precisando de mais tempo. Vamos ver aqui. Eu sei que muitos virginianos estavam ou estão nessa energia. Não estou pronta, não estou pronto, estou me curando, preciso de mais tempo. Vamos ver o que vai dizer aqui. Fala sobre... Tem uma rainha de ouros aqui. Uau! Um seis de espadas. E um... E um cavaleiro aqui de paus. Sabe o que eu estou vendo aqui? Que agora você vai estar pronta. Você vai se arriscar agora. Eu vejo com essa rainha de ouros aqui, você é mais confiante. Tá? Você está mais confiante. Se eu estiver pronto, pronta, ótimo. Se eu estiver, foda-se. Eu vou assim mesmo, eu vou me jogar. Você deixa aqui uma situação para trás, uma conexão para trás. Você se sente mais pronto, pronto aqui. Você arrisca com esse cavaleiro de paus aqui. Você começa a arriscar. Então, essa energia de não estou pronto, pronta para viver um amor, para não morar, para isso, para aquilo, caiu por terra aqui agora, tá? Sua energia agora é outra. E aqui eu vejo você e uma pessoa no impasse. Né? Sabe quando nem fode, nem sai de cima aqui? É você e essa pessoa. Parece que vocês estão afastados aqui, pelo que eu estou sentindo. Ou, se não estiver afastado, já está se afastando. As coisas já não estão mais acontecendo. Vamos ver aqui. Os cinco de espadas. Estão separados aqui. Tem um de costa para o outro aqui. Dois de espadas. Não vejo mais futuro com você. Acho que não tem mais futuro com você. E há esse impasse aqui. Cada um aí fazendo as suas próprias escolhas, tá? Então, você aí, em relação a essa pessoa aqui do passado, está nessa situação aqui. Agora você vai escolher que agora é hora de você, vamos dizer assim, viver a sua vida amorosa, romântica, tocando para frente, deixando algo, alguém aqui para trás, tá? Deixando mesmo. Não, ó. Espero mais por ninguém. Ou, também não vou esperar estar pronta, nem pronto, não. E deve ter essa conexão. Fica comigo que eu vou ver aqui a energia de cada um. Mas antes eu quero lembrar que a oferenda é o seu eixo do ouro. Se você ainda não se inscreveu, gente, se inscreva. Às vezes a gente só fica reclamando que a vida financeira da gente está trancada, né? Que a gente às vezes até ganha bem, mas o dinheiro está indo rala abaixo. A gente precisa ter uma atitude diferente. Seu eixo do ouro é um eixo que, vou te falar uma coisa, se você tem fé nele, as coisas na sua vida começam realmente a mudar, tá? E não importa se é uma oferenda coletiva, não importa. Não importa. Seu nome vai dentro da oferenda. Só para você ter ideia. Por isso que as vagas são limitadas. Então, se inscreva. Já, já, ela vai acontecer. Já é dia 7 de junho agora. Você pode escrever quem você quiser. Mãinha e Painho, pode escrever os filhos. Você também pode escrever sua manhinha. Às vezes está vendo a manhinha ali na pendenga da zoa ali. Sobre essa atração aqui, sobre, né, essa pessoa aqui chegando na sua vida, virgem. Fale sobre essa pessoa. Aqui. Está me falando aqui sobre essa pessoa. Olha só. Aqui eu vejo que você pode, vamos dizer assim, achar que não é para você. Não. Não. Será que essa pessoa é para mim? Não. Isso é só uma paquera. Não vai rolar nada. Não vai dar em nada. Mas essa pessoa aqui, ela está pronta para ter algo aí sério com você. Inclusive, como eu disse aqui, ela está pronta para casar com você. Ter um futuro aqui com você. Tá? E ainda tem mais. Essa pessoa aqui, ela vem pronta para você porque ela teve uma frustração no relacionamento antigo aqui. e o que ela vai vivenciar com você, nossa, vai ser maravilhoso aqui. Vamos ver aqui. Você não aguardando mais por nada, nem um tempo, é porque vai surgir alguém na sua vida. Dizendo assim, olha, eu gosto de você. Tá? E aí você vai sentir segurança e ligar seu foda-se e arriscar aqui. Ok? E aqui, essa pessoa aqui que você está deixando para o passado, essa pessoa, não fale dessa pessoa aqui. Ah, essa pessoa aqui, ó, fica olhando suas fotos o tempo todo, tendo memórias suas. É o tempo todo. Você não sai da cabeça dessa pessoa aqui, não. De jeito nenhum. Você não sai da cabeça dessa pessoa. Ok, virgem? É isso. Então, gratidão a você. Fica com Deus. E não deixe de fazer a sua inscrição agora. Agora. Mas tem que ser agora porque daqui a pouco quando você quiser se inscrever já vai ter mais vaga. Tá? Um beijo grande e até a próxima. você já vai ter mais um você já vai ter mais um você já vai ter mais um